Eu tô aqui pra contar uma história muito bonita, né? Pra compartilhar com vocês, né? Tô fazendo esse vídeo aqui, né? Pra se agradecer, ser melhor que os outros, né? Tô fazendo esse vídeo aqui pra falar que existe gente boa nesse mundo. A pessoa nem conhece, né? Eu, e fez esse carinho enorme aí pelas outras pessoas, né? Ela e amiga dela. Pra mim, eu não vou falar o nome dela, né? E da amiga também eu nem sei. Vai ser passageira, eu vou tratar ela como passageira, né? É muito orgulho, gratificante ter participado disso daí. Esse vídeo vai ser longo, né? Mas tem que contar a história. Uma história muito bonita, bela, né? Aquela pessoa que não quer assistir esse vídeo, não precisa assistir. Que é um vídeo muito longo sobre ajudar o próximo, né? É a primeira vez que eu ajudei uma pessoa assim, dessa forma. Essas pessoas, né? Idosos, crianças, né? Muito gratificante. Pra você ter uma base mais ou menos, né? Essa passageira, né? Doou uma quantia, né? E ela contou com uma amiga dela também e doou outra quantia. E eu participei. Não só eu, como minha esposa, meus filhos, né? A minha sobrinha também. Muito bom esse vídeo aqui. Vou contar a história agora, gente. Isso foi no domingo. Eu tava no culto, quando ela mandou. Tudo bem? Me chamo passageira. E fiz uma corrida com você. Esqueci um óculos. Aí eu falei. Boa noite. O óculos está comigo. Foi uma passageira que achou dentro do meu carro. Aí ela falou. Muito obrigada. Tem algum lugar que eu posso pegar com você? Posso pedir para o motoqueiro pegar. Aí. Aí ela falou assim. Me fala o dia e o horário. Daí você me passa o endereço também. Por favor. Aí ela mandou um áudio. Tem coisa, né? Só o outro passageiro que viu. É que tava escuro. Geralmente eu até coloco a lanterna, assim. Pra ver se eu esqueci alguma coisa. Mas eu tava com tanto sono. Que eu acho que eu cochilei na corrida. E eu dormi. Acabei saindo e nem olhei. Aí eu mandei o endereço pra ela. Né? Com o número tal. Né? Aí eu falei pra ela. A minha esposa ou minha sogra vai se encontrar no local. É... No caso, segunda-feira, o dia todo. Ela, obrigada. Aí nisso, na segunda-feira, o motoqueiro foi lá, né? E pegou o pacote e entregou pra ela. Na segunda-feira. No caso, ele pegou com minha sogra. Aí, ela não respondeu nada. Na segunda, quando foi terça-feira, eu mandei uma mensagem pra ela. Aí eu falei assim. Oi, bom dia. Tudo bem? O motoqueiro já pegou o óculos ontem? Já entregou para a senhorita? Aí, ela respondeu. Oi, Vilso. Cheguei em casa. Depois das 22, pois tive aula, achei tarde mandar mensagem. Muito obrigada. Queria, exclusivo, pedir sua conta corrente para eu poder dar uma recompensa. Muito bom ter pessoas honestas como você. Aí, eu respondi. Não precisa, não precisa nada. Porque isso, todo humano, todo ser humano tem que fazer. O que é seu, é seu. O que é dos outros, você tem que entregar. Aí, ela mandou outra mensagem. Eu também acho, mas você foi atencioso e guardou. Aí, depois, ela mandou, né? Não, eu mandei. Honestidade, todo mundo tem que ser. Não faz coisas pensando para ganhar em cima disso, né? Então, é dessa forma. Eu penso que honesto, todo mundo tem que ser, né? Não tem que fazer as coisas pensando nisso, entendeu? Aí, eu... Aí, eu... Aí, eu falo assim... E nisso, eu conversei com minha esposa, né? Eu conversei com minha esposa e explicando a situação, né? Deixa eu dar um pause aqui. Então, aí, eu conversei com minha esposa, expliquei para ela. Ela gostou muito da minha... O que estava acontecendo, né? Aí, minha esposa falou assim... Não, se ela insistir muito, fala para ela que nós estamos vendendo cone caseiro, né? Aí, ela mandou, né? Gostaria... É... Gostaria. É pouco, mas eu faço questão. Nos dias de hoje, isso é raro, infelizmente. Você está de parabéns. Aí... Aí, eu cheguei e mandei essa mensagem para ela. O difícil é humano você colocar no lugar do outro. É raro. Portanto, se coloquei no lugar de outra pessoa. Graças a Deus, minha parte eu fiz. Fico contente que foi entregue com um perfeito estado, como estava no meu carro. Aí, ela respondeu... Sim, mas eu gostaria muito de recompensar. Como disse, é pouco, mas faço questão. Aí, eu mandei, né? Mandei a mensagem para ela. Sim. Já que você insiste, eu estou vendendo cone trufado, caseiro. E mandei uma foto para ela. Aí, ela falou assim... Deposite R$50,00 e você dá R$10,00 para as crianças que encontrar. Eu falei, ok. Aí, eu mandei um áudio para ela. Nossa, muito bom. Gostei dessa atitude. Teve um rapaz também que comprou, parece que foi trufa. E falou assim para mim que o que eu senti no coração, se a pessoa estiver precisando, é para dar para essa pessoa que muitas vezes vem aqui para comprar, né? É, mas só que não tem dinheiro, ou às vezes está com fome, né? Que eu comeu alguma coisa. Aí, eu já dei para algumas passageiros também, porque a pessoa apagou. Nossa, muito bom. Gostei dessa atitude. Parabéns mesmo. É difícil encontrar uma pessoa com caráter, personalidade que nem você, pensar no próximo. Parabéns mesmo. Aí, eu mandei o número da minha conta, né? Aí, ela falou assim... Combinado, né? Que mais pessoas no mundo faça como nós. Aí, de vez de ela depositar 50 reais, ela depositou 100 reais, né? Aí, eu falei para ela que ia doar os 10 cones. Mas, de vez de doar 10 cones, eu vou doar 20 cones, né? E nisso, ela divulgou na rede social, no Instagram, né? Aí, eu falei assim... Eu vou fazer tudo fresquinho, né? E doar esses cones, né? Para essas pessoas carentes, né? O que eu senti no coração, eu estava doando, né? Aí, ela falou assim para mim... Ô, é no outro dia... Oi, Vils, tudo bem? Contei para uma amiga que gostou dessa história. Queria também comprar uns cones para você distribuir. Aí, posso passar sua conta para ela? Mandar... Aí, ela manda o comprovante? Foi. Aí, eu fiquei meio assim, né? Eu mandei um textinho, né? Para ela, né? Para mim, tudo bem. Se ela tiver com um bom coração para ajudar o próximo, estamos... Estamos à disposição. Aí, eu conversei... Aí, eu falei para ela, né? Mandei uma mensagem. Conversei com minha esposa... Conversei com minha esposa... Ela gostou muito do seu jeito carinhoso. Você tem uma pessoa... Você, como pessoa, parabéns. Deus te abençoe. Isso que minha esposa falou para mim, eu mandei para ela. Aí, eu mandei... Aí, ela mandou um comprovante, né? Que a amiga depositou mais 100 reais. Então, são 40 cones, né? Aí, eu mandei um áudio para ela. Então, o que eu quero fazer? Né? Eu quero fazer os cones, tudo fresquinho. Aí, conversar com um amigo meu. Né? E... E começar a doar, né? Eu moro aqui em Osasco. Aí, eu vou para Carapicuíba. Vou para você de São Paulo. E etc. Né? E eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu sou no YouTube, né? Aí, eu faço um vídeo sobre isso. Conto a história desde o começo. Porque eu gostei muito. Né? Aí, eu faço isso com o vídeo. E... E quando eu faço o vídeo de jogar no YouTube, Eu mostro para você. E eu vou passar meu link para você. Quando eu fazer o vídeo. Tá bom? Mas, muito bom. Uma atitude muito boa. Aí, agora aqui ela no áudio falando. Que legal. Você tem um canal, uma conta no YouTube? Manda o vídeo sim. Eu postei no Instagram ontem. Eu tive bastante... Bastante repercussão. O pessoal adorou. E aí, foi por isso que essa amiga viu e... E quis ajudar também. Muito bom. Quando você fizer o vídeo, você manda. Vai ser ótimo. Então, rapaziada. Foi muito bom. Muito gratificante. É... Já fiz os vídeos aí. Vocês vão ver aí. Né? Graças a essa passageira. Amiga dela. Sou motorista de aplicativo. Como eu estou falando aí nos outros vídeos também. Né? É... Nossa. É muito bom. Muito gratificante ajudar o próximo. Eu nunca fui na rua entregando as coisas. Infelizmente, não tem como eu fazer sozinho. Minhas condições financeiras é pouca. Mas futuramente, quem sabe. Né? Gostei muito dessa história. Por isso que eu estou divulgando para vocês. Não é para se glorificar. Ser melhor do que os outros. Né? Para as pessoas verem que tem gente boa. De coração. Né? Uma pessoa que nem me conhece. Né? Acreditou em mim. Né? E... Para mim estar distribuindo para as crianças. O que eu senti no coração. Teve pessoas que eu entreguei um. Teve pessoas que entreguei dois. Teve pessoas que entreguei até três. Né? Essa moça aí que vocês vão ver no vídeo aí. É... Embaixo da ponte. Num colchão. Gestante. Nossa. Muito gratificante aí. Né, meu? Então, segue os vídeos aí. Carinhoso. Né? Não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Né? Estou aqui para ajudar o próximo. Como teve essa passageira e amiga dela. Né? Que teve... Tomara que tem várias pessoas também. Que faça o mesmo também. Né? Não ajudar por ajudar. É de coração. Entendeu? De coração. Humilde. Né? Honesto. Né? Primeiramente pensar em Deus. Se você não acredita em Deus. Né? É... Ajudo o próximo. Pelo menos. Né? Tem muita gente que quer receber um afeto. Um carinho. Uma palavra. Né? Uma coisa simples. Que eu estava entregando um cone trufado. Um astrufa tradicional aí. Para as pessoas. Muito gratificante aí. Espero fazer mais. Muito mais isso daí. Nossa. É muito bom. Muito gratificante aí. Então rapaziada. É... Pode seguir os vídeos aí. Né? Que... Vocês vão se emocionar muito. Como eu me emocionei. Entreguei junto com minha esposa aí. Um calor danado. Estava aí. Mas... É muito bom. Muito bom. E depois que eu fui trabalhar. Nossa. Minha mente ficou gratificante. Nossa. Muito bom. Deus abençoe. Tenha semana abençoada. E agora. Segue os vídeos. E aí rapaziada. Como vocês sabem aí. Né? É... A passageira comprou... 20 trufas. E a amiga dela comprou mais 20. No total de 40 trufas. Para me doar para as crianças. E hoje foi abençoado. Né? Dia 11 de nove de 2019. Eu peguei uma passageira. Era do ponto A ao ponto B. Mas nisso eu... Eu passei ali por dentro da lapa. Vi três crianças. Certo? E nisso estava com uma mãe do lado. Né? Abaixei. Abaixei o vidro aqui. Né? E... E a mãe falou assim. Põe moço. Você tem nada para... Para doar não? Para... Para me dar. Que minhas filhas estão com fome. Na hora eu peguei essa bolsinha aqui. Certo? Que está as trufas. Né? Que as passageiras pagaram. Né? A passageira e a amiga dela. Né? Como você sabe da história aí. Doei três trufas. Né? Três trufas aí. Graças a Deus. Três cone trufado para cada criança. Né? Ela ficou muito contente. Gratificante. Ainda falou. Deus abençoe. Sempre. Graças ao passageiro e amiga dela. Tem mais vídeo aí para vocês aí. Né? Muito gratificante fazendo esses vídeos aí. Tamo junto. Valeu aí. Segue os outros. É... Moça aqui. Muito obrigado por ter comprado as trufas do Wilson. E que Deus multiplique você e sua amiga. E que Deus abençoe. Continue você andando nesse caminho de Deus. Que você sempre... E que esteja salva no caminho do Senhor. E Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Entregar o restante das trufas, né? Os cone trufado. E... Eu sou motorista de aplicativo. Tem passageiro bom. Né? E tem motorista bom também. Certo? E fica atrás do volante. Eu não vou fazer uma boa fé. Isso daqui não é para mim se engrandecer, não. É para falar que tem pessoas boas. Como teve os patrocinadores aí. Não tem como eu bancar sozinho. Né? A passageira e a amiga da passageira, né? Aqui está o restante dos cone e as trufas tradicionais aí. Fazer essa entrega, essa boa ação aí. Certo? Se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Só na paz de Deus. Se Deus quiser vai dar tudo certo aí. É grave. É grave. Boa tarde, tá, hein? Tá sendo coito, eu falo. Deus te abençoe, vida. Amém. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado, meu rei. Obrigado. 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 dia nem boa tarde para o motorista, como apenas mais um, né, como tem motorista ignorante também, né, tem educação, né, tem amor pelo próximo que entrar aqui também, motorista, você passageiro tem amor pelo próximo que está dirigindo, que aqui é estressante, e vocês sabem, né, que aqui em São Paulo é complicado, é, 5 quilômetros para andar 20 a 30 até 40 minutos, quantas vezes já aconteceu isso comigo, 1 quilômetro para andar 20 minutos, é complicado, é muito estressante, mas existe gente boa, fiquei surpreso com essa passageira, amiga da passageira, né, de coração mesmo, né, surpresa, minha esposa amou também, né, meus filhos, né, até meus filhos, minha esposa, minha sobrinha, né, Giovana, né, ela fez os coles com amor e carinho, né, eu distribuí aí, como vocês viram no vídeo aí, né, não fiz 100%, como eu falei, não fiz 100% para distribuir para as pessoas, porque os vídeos, porque senão ia ficar muito longo, beleza, mas entreguei para bastante criança, para idoso, como vocês viram aí, né, tamo junto, segue a sota aí no vídeo, um abraço, faça de bom coração, é nóis! Tchau! 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 Tchau!